Música Fala ai galera, eu sou o Tei e hoje é dia de novidades Sim meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o novo lançamento dentro do Master Duel Vamos falar hoje de Master Duel porque dropou a mais recente coleção dentro do joguinho né Trazendo algumas coisas bem interessantes A gente vem no formato que vem se estendendo por o tempo Tivemos novidades recentes, os bichos mudaram ali o jogo de alguma forma Mas a gente se arrasta no formato de, teve cartas de Despera também né Mas o Despera já era um deck que estava presente no jogo há muito tempo E recebeu suportes novos, claro que apesar de ser novidade É novidade para um deck que já estava em voga há muito tempo dentro do jogo né Então dá até para dizer que o jogo estava parado há um certo tempo Então essa coleção ela é muito boa no sentido de que É o tipo de coleção que traz suportes para decks que já tem no jogo E esses suportes mudam o patamar desses decks que estão recebendo suportes Muda o patamar a ponto desses decks, quem sabe desbancar Splite, Tiara, Despera Que está lá em cima dentro do jogo? Não necessariamente, talvez um deles que é o Labyrinth Que tenha o potencial de fazer alguma coisa Mas são suportes bons porque elevam patamares dos decks no qual eles estão sendo inseridos E é importante dizer também que a gente já está no dia 13 de julho Então o Mundial vai rolar em agosto Provavelmente por ali vai sair o Kaxira, não tenho certeza Talvez só no outro mês Então de questão impactante e relevante para o jogo Creio eu que essa são a última coisa relevante antes do Mundial Que vai acontecer Inclusive tem um podcast que eu gravei com o Grill, o Reich e o Judeu aqui em cima Sobre a Duelist Cup, a classificatória para o Mundial dentro do Master Duo Ouve lá Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essas cartas da nova coleção para o jogo Certo? Com o potencial de quem sabe trazer novas partidas interessantes Para que nós acompanhemos lá no canal de jogos comentados de Master Duo O assunto é esse meus amigos, partimos Então vamos lá Muito bem, mas antes de você prosseguir com o Viu Te dar um recadinho muito, muito rápido E só falar dos nossos amigos e parceiros da Tc Network, tá? Acesse aí tcnetwork.com.br Para poder comprar suas cartinhas Lembrando que a diversão nos conecta, certo? E você vai poder comprar cartas no jogo físico Obviamente, não no Master Duo As suas cartas para poder completar o teu deck Seja as tuas estepas, seja as cartas das mais recentes coleções Que foram anunciadas, né? Que já foram lançadas As cartas dos Venquist Soul, por exemplo As cartas da Ultima Main Collection, né? Siak Que foi lançada também E quando chegar a nova coleção para a gente No TcG do Elixir Nexus Você vai poder comprar por lá também Claro, usando o meu cupom aqui, ó TSH05 Você vai ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site E se você fizer o pagamento via Pix Você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto, certo? Então acesse aí tcnetwork.com.br Compre suas cartas Monte seu deck Ganhe desconto E lembre-se que a diversão nos conecta Agora vamos para o assunto do vídeo Let's fucking go Muito bem, meus amigos Então aqui na tela Estou dentro do Master Duel Meta, né? Para a gente poder comentar um pouquinho Sobre a nova coleção É um Selection Pack Esse nome aqui E eu não sei exatamente como que vem separado As coisas dentro da box Eu não sou um cara que faz o meu canal Não é focado em Master Duel Então eu não vou te dar muitos detalhes Sobre como que você adquire essas cartas O meu objetivo no vídeo não é esse Se você precisa de alguém que faça um vídeo assim Esse não é o canal para você Eu só vou comentar um pouquinho sobre as coisas, tá? E na verdade eu vou te indicar alguns vídeos Que eu já fiz Falando sobre esses decks Que estão recebendo suporte agora, tá? Aqui eu vou passar por cima E se você quiser se aprofundar individualmente Em cada um deles Já tem vídeo no canal Que eu indico para você aqui no decorrer do vídeo Beleza? Que você pode acompanhar já nesse card aqui em cima Se você clicar você já vai ver aí A série de vídeos que eu tenho Falando sobre algum desses decks Então essa coleção Está trazendo para o jogo Algumas coisas interessantes O carro-chefe Os carros-chefes aqui são Suporte para Dark World Suporte para Generator Trap Tricks E o Labyrinth Que é o principal, certo? Então esses são os principais suportes Que estão vindo nessa coleção Além de trazer algumas outras coisas Como por exemplo Cartas para o deck de Magic Key Que se você quiser saber sobre Vai acompanhar o canal do Ritual Master Esse bicho aqui é novo? Não, está vindo a Moo Cracker também A Moo Cracker está vindo É uma carta interessante Para o deck de Evil Twin Splite Dá para você usar essa carta Ela ajuda demais Demais o deck, certo? Além de outras coisas aqui Ah, outro deck que está recebendo suporte Que é interessante É o Evil Eye O Evil Eye tem algumas coisinhas aqui Que são bem, bem maneiras Que a gente pode debater um pouquinho sobre Falando em ordem de importância Então o Dark World Ele foi lançado em estrutura de deck No TCG Ainda no ano passado Em termos de importância Para o jogo A principal importância Que a Engenharia de Dark World Pode ter É dentro do Tiara Labens Que é um deck que já existe O Grafa Que é essa fusão aqui Ele é feito com um Grafa Que é um bicho específico Do deck de Dark World Mais um Dark Monstro qualquer Então o Tiara Mais o Grafa Faria a fusão Desse bichinho aqui O que tem um efeito De negação, né? Quando o oponente ativa Um efeito de monstro Ou um Normal Spell Trap Enquanto você tem cartas na tua mão Você pode ativar esse efeito Aí você substitui o efeito Da carta que foi ativada O efeito da carta Que o cara está ativando E você está tentando negar Se torna O oponente descarta uma carta Então se o cara ativa uma grama Que é milar 20 cartas do deck Ao invés do efeito da grama Ser mil e 20 cartas do deck O Grafa vai fazer com que O efeito da grama Seja que Você Jogador Que dono do Grafa Descarte uma carta E se for um Tiara Você triga a fusão de Tiara Então ele nega a carta Essa carta é bem interessante No Tiara Depois que o Tiara Foi capado no TCG E no OCG Com a kit banida E os vários hits Que o deck sofreu No TCG e no OCG Esse Grafa passa a ser Um dos carros-chefes De interação do deck No Master Duo Ainda existe a kit O Tiara Lament Ainda é um deck Muito competente Então a importância dele Claramente diminui Mas é uma jogada Que você pode fazer Só que isso é prejudicado Porque no universo do Master Duo Tem só um King of the Swamp No TCG Barra OCG Você tem três King of the Swamp E com o banimento da kit É quem você usa Pra chegar na Lulu Na Rucalus E aí você usa ele também Pra fazer o Grafa Só que Só com um King of the Swamp Isso fica bem mais complicado Mas ainda assim O impacto competitivo É esse É no Tiara Caso você use o King of the Swamp E você acerte ele Por exemplo Só que Para o deck De Dark World mesmo Melhora e melhora Bastante Você tem onde chegar Com a engine Geralmente O Dark World É um deck Muito de combo Muito de combo Mesmo Com o potencial de Se você der o Maxi E ele acertar os efeitos De Danger Principalmente Ele tem o potencial De te dar Overdeck Então isso é complicado E ele é sempre um daqueles deck Que faz mesas idiotas E os suportes novos Deixam ele consistente Como o Grafa fusão A spell nova De Dark World Que vai ser foda Eu encontrar ela aqui Mas a spell nova De Dark World Também Essa aqui Que faz fusão Ela deixa que você Faça fusão Banindo o material Do cemitério E Se você fazer um Dark World Você faz isso Em qualquer fim Mas se você fizer um Dark World Você descarta Pode descartar a carta da mão Então você triga Efeitos de Dark World Além do principal suporte Que não são esses O principal suporte Para fazer o Dark World Jogar Jogar bola mesmo Jogar Yu-Gi-Oh É o Genta Que eu preciso achar ele Aqui na tela Para poder mostrar para vocês Cadê o desgraçado do Genta Esse cara aqui Ele é o principal Porque ele se descarta Para poder buscar o Gates Que é o campo E aí você dá o Gates Descarta um Dark World Para poder entregar o efeito E banha o Genta do cemitério E quando ele é banido Ele vai voltar Para o campo Vai ser Special Soma Então ele é a principal Carta motor Para o deck O Grafa fusão É um objetivo final E a Spell de fusão É uma das formas Que você usa Para poder chegar nele Além de poder sair Trigando mais cartas De Dark World O Dark World Passa a ser um deck útil Um deck rogue Bem interessante Apesar de eu odiar ele Inclusive a Konami Baniu Silva Que é na última banlist Ela baniu Silva O Dark World Porque é um bicho Que tem potencial De tirar duas cartas Da mão do oponente Por causa do Cerule Eu tenho um vídeo De Dark World Aqui no canal Se eu não me engano Que eu vou deixar Linkado aqui em cima Para você entender Melhor as dinâmicas Do deck de Dark World Caso você ainda não entenda Se eu não tiver no canal Eu não lembro agora Com certeza Mas se eu não tiver no canal Eu vou fazer em breve Porque eu acho que o Dark World É um deck interessante Deck de Estudo Deck no TCG E está chegando no Master Duo Então tem a sua utilidade Outra coisa nova E interessante que vai chegar A gente vai falar agora Da mais impactante É o Labyrinth O Labyrinth tem duas cartas novas chegando Que é a Lady E também a Big Welcome Que é essa carta aqui Então essas duas cartas apenas Estão chegando para o Labyrinth A Lady é carta Da coleção do ano passado No TCG E a Big Welcome é de De Foton Hypernova Isso aqui é de Dark Ring Blast Do ano passado Isso aqui é de Foton Hypernova Já desse ano Que é a mesma coleção Que veio o Kashira por exemplo Então está vindo o Big Welcome E os Kashiras ainda não Que a Konami está segurando Por causa do Mundial Essas duas cartas Mudam o patamar Do Labyrinth O Labyrinth É um deck Competente E também um deck Relevante Para o jogo Passa a ser Dentro do Master Duo também Porque no TCG Ele é um dos top tier Tier 1 No jogo E essas cartas mudam demais A dinâmica do jogo A Konami fez uma coisa muito boa Para a inserção desse deck No jogo Que foi limitar o vírus Então o vírus já está limitado E a dinâmica desse deck É interagir com Normal Traps Traps normais Que toda vez E ele Snobola Quando as Normal Traps Mandam monstros do campo Para o cemitério Então se um monstro Sair do campo Por efeito de uma Normal Traps Os Labyrinth Ganham efeitos extras Ele é um deck de Trap Essencialmente Para quem só joga o Master Duo Pense mais ou menos Como se fosse um Eulish Porque você tem aqui As Sanguine Que invocam os monstros Do deck E aí você vai usar Trap genérico Para poder interagir com o oponente E por ser um deck de Trap Com monstros grandes Que é a Lady e a Lovely Que já existem no jogo Que já existe no jogo no caso Você tem potencializar Algumas Floodgates Que graças a Deus Já estão limitadas no jogo Inclusive o vírus O que prejudica muito A dinâmica do deck de Labyrinth Pelo menos a vertente Stam E se você não entende O que o Labyrinth faz E você quer entender Eu já tenho um vídeo Nesse canal falando sobre isso Que eu vou deixar linkado Aqui em cima Se você tem interesse De jogar com o Labyrinth De Traps Dá uma olhada Nesse vídeo aqui em cima Onde já está usando Obviamente a Lady E a Big Welcome Porque lá eu explico certinho Qual é o funcionamento Do deck, certo? Só que além disso Principalmente para o Master Duo Porque as Floodgates Estão machucadas Estão limitadas Eu acho que a vertente Que pode ser Uma das melhores opções Para você usar É com os móveis E aí o Labyrinth Passa a ser um deck Que joga Yu-Gi-Oh E também acelera O processo de você Buscar a Normal Trap Que você precisa Essa menina Lady Ela tem o efeito de Se você ativou Uma Normal Trap Ou um monstro Ou uma carta Labyrinth Nesse turno Você pode dar efeito Dela na mão Invoca ela para o campo Enquanto ela está no campo Quando você ativa Um Normal Trap Quando uma Normal Trap É ativada Semelhante ao que a Sarah faz Tem que ser em Chain A Lady dá efeito E seta qualquer Normal Trap do deck A Lovely Que é a carta que já existe Seta qualquer Normal Trap Do cemitério Só que é um efeito Que você só põe ela no campo E ativa A Lady tem que ativar Em Chain Alguma Normal Trap Que foi ativada no campo Aí a Lady Seta qualquer Normal Trap do deck Inclusive o vírus Quando você usar Engenho de móveis Você acelera o deck Você sai fazendo descartes Parece que você está Queimando muito recurso Mas essa queima de recurso Faz com que você Chegue mais rápido Em cartas Que você precisa Para poder acelerar Não só acelerar o teu jogo Mas colocar interações A depender da matchup Passa a ser um deck Que joga mais Yu-Gi-Oh E você vai snowballando Ele é um deck De snowballar jogadas Se você não quiser fazer Totalmente um deck De Floodgate Se for um deck Para jogar mais Yu-Gi-Oh Você pode usar Engenho de Labriff Com móveis Que eu vou deixar linkado Esse vídeo aqui em cima Que eu falei especificamente Sobre isso também Mostrando inclusive Combos Combos que você faz Com um deck de trap Exatamente Uma coisa que é interessante No Labriff E na verdade Até um pouco ruim É que no Master Duo É melhor de um Melhor de um Uma das coisas que era Terríveis Terríveis no jogo Com o Eulish Lá atrás Há muito tempo Era que o Eulish Ele destoava muito De todos os outros decks Que tinham no jogo O Eulish Ser um deck de trap Com um monte de Floodgate Em um meta Que só tem decks de combo Com monstros e tal É muito ruim Porque aí você começa A colocar uma variância Muito negativa Para o jogo Eu monto meu deck Para poder jogar a ranqueada E aí Eu não tenho Obviamente Spell trap removal Porque eu não sou motivado Se os decks Não tem esse tipo de carta E aí Eu jogo contra um deck Full controle Que eu tomo a Floodgate E não consigo tirar Lá da frente Põe uma variância negativa Por isso que na época A única coisa boa Daquela lista Que eles fizeram Lá no começo Onde eles têm limitado Todas as cartas Foi limitar o Conk Porque aí você tirou Esse fator variante O Labrion Nesse momento Tem um fator parecido Apesar de ter Todas as Várias Floodgates Elas estão Semi-limitadas Ou limitadas Agora eu não lembro Se o Goss E o River E tudo isso Está semi-limitado Eu acho que está Semi-limitado Goss E o River Deve estar semi-limitado E o Skildren Deve estar a 1 E o Virus Está a 1 também O Derek and B Foi a 2 também Então as cartas Estão a 2 Não estão a 1 Então dá para você Tomar ainda Um monte de Floodgate E o Labrion É um deck Que hoje É melhor do que o Eldritch Para poder fazer Esse tipo de coisa Então você volta A colocar essa camada No jogo Onde você se prepara Para jogar a ranqueada Teoricamente Para uns decks de combo E aí você acaba Pegando o Labrion E é terrível Terrível Graças a Deus O Belly Acaba pegando o Big Welcome Só que o Belly Não é uma das cartas Que você vai usar No meta do Tiara Porque já tem os bichos Então é um pouco complicado Eu acho isso um pouco ruim No jogo Quando você tem Melhor de 1 Dentro do Master Duel Master Duel Com melhor de 1 Você joga a ranqueada O teu deck obviamente Está preparado para pegar Os decks que existem no jogo Que é Splite É Tiara É Dash Porque apesar de ter Spell Trap E você pode sim Interagir com ela Com alguns Back Row Removal Você tende A não ser muito focado nisso E aí pegando um deck Que você toma Floodgate Só perde Sem ter um Out No deck Acaba colocando uma Camada muito ruim Para o jogo E ser motivado A ter isso Com um deck bom Que foi lançado agora Que é o Labyrinth Eu acho um pouco zoado Mas fazer o que? Tinha que vir as cartas E com certeza É uma das boas opções Para se jogar No Mundial Mesmo existindo Tiara Labyrinth e Splite Vamos ver o que vai acontecer aí Mas enfim Tem dois vídeos Para vocês aprofundarem Sobre o deck de Labyrinth Seja para jogar Yu-Gi-Oh com os móveis Ou seja para Floodgatear os amiguinhos Com Traps Outro deck Nessa vibe também Que é o meio de Trap É o Trap Tricks O Trap Tricks Está recebendo novos suportes Aqui né O Trap Tricks é um deck Que realmente Só quem gosta Joga com ele Dentro do Master Duel Mas ele é muito ruim Muito ruim Essas cartas Mudam o deck De patamar As cartas de Dark World Mudam o deck De patamar O Genta Muda o deck De patamar Tem um Overkin Que eu esqueci de falar Mas essas cartas Mudam o Dark World De patamar Dentro do jogo As cartas de Labyrinth Coloca o Labyrinth Como sendo um deck Competidor real Dentro do jogo O Dark World Passa a ser um Rogue O Trap Tricks Que é um deck Muito ruimzinho De Trap De esperar E tal Não tem nenhum incentivo Para usar o Trap Tricks A não ser Que você goste Das artes Dessas raparigas Com cara de criança Se não for isso Não tem incentivo Para jogar o Trap Tricks No TCG O fator Trap Tricks É incentivado Porque ele é barato Ele é um deck De estrutura e deck Com os novos suportes No Master Duo Agora você tem incentivo Para jogar com o deck Porque ele funciona Você joga Yu-Gi-Oh O vídeo que eu vi do Grill Eu vi só um pouquinho Do vídeo do Grill Se não me engano Ele me disse Que o Trap Tricks é caro E eu não sei te dizer Obviamente eu não sei Porque eu não sei Qual é a raridade Das cartas de Trap Tricks Mas Se for caro É um pouco chato Mas o que é interessante É que são cartas Que estão chegando no jogo Que elevam o Trap Tricks De patamar O Trap Tricks É um deck de Yu-Gi-Oh Agora Para você poder usar No Master Duo também E se você As cartas novas são O Exceed A Pingussa O Link 3 São todas as cartas novas Que vieram no estrutura de deck No TCG E no ACG também Essa spell Que você não vai usar Mas ela existe E principalmente A Holy Theia Essa carta É um suporte Incrível para o deck E a existência dela Junto com a dinâmica E o funcionamento Do deck de Trap Tricks Fazem com que O deck exista Essa carta É incrivelmente boa Dentro do deck A Holy Theia Que é só um brigandinho Para o deck É só isso É só um brigandinho Para o deck Você ativa ela E aí ela pode ser ativada No mesmo turno Que ela foi setada Pelo custo de descartar Um normal trap da tua mão E isso sai trigando Sarah Sai trigando Fazendo com que você Faça vantagem E aí no cemitério Você pode No outro turno Você pode Dar efeito dela No cemitério Banir ela de lá Invocar um Trap Tricks E aí você pode Invocar a Pudica Ou a Mermilho Porque a Mermilho Quando é especial Dá um Místico E a Pudica Quando é especial Dá um Farfa Pseudo Farfa Digamos assim E você ainda pode Sugar o bicho Que foi bonito Pela Pudica Pelo efeito Da Pingussa Que é o Exe de novo Então assim Tem muitas interações boas E se você quer se aprofundar Sobre o deck de Trap Tricks E entender melhor O funcionamento dele Eu tenho um vídeo Aqui no canal Que eu vou deixar linkado Aqui em cima Para você poder assistir também Dá uma olhada lá Que eu falo sobre o deck de Trap Tricks E vou Destrincho melhor sobre E aí Eu não vou fazer um vídeo Específico de Trap Tricks agora Específico de Lab Para o Master Duo Porque eu já tenho Esses vídeos no canal E se você quiser Assiste lá Que você vai poder Se interar melhor E poder Quem sabe Montar esse deck Para você jogar Na ranqueada Para poder continuar Nas novidades A gente vai falar Um pouquinho agora Do Generator Esse deckzinho aqui Que está recebendo Alguns suportes novos Que é Esse Exe de aqui 9 Muito poggers Esse Exe de é muito bom E também Qual é o nome da carta? É um nome maravilhoso Que é a Vara Cadê ela? Essa menina aqui É Vala na verdade Mas era Vara No OCG Que é essa menina aqui A Vara Ela é Também muito boa O Generator Tem uma série De deficiências E ele é um daqueles decks Que tem uma das cartas Mais absurdas individualmente O Camp Generator É Mano Nonsense É sinistramente bom Bom demais Só que o deck Tende a não acompanhar muito Apesar de ser um deck Interessante É um deck decente É um deck legal Mesmo sem suportes novos Mas falta alguma coisa Como essa menina Corrige deficiências Porque como ele é um bicho De decks Como ele é um deck De bichos grandes Esses bichos grandes Vem na tua mão E o que você vai fazer Com eles aí? Tá ligado? É ruim demais E a Vara Corrige isso Porque ela é um bicho grande Que entra da tua mão Descartando um bicho grande E quando ela é invocada Ela invoca o bicho Que você descartou Então ela já Corrige um pouco Essas paradas De você abrir Com um monstro grande Na mão Que você é obrigado A usar Porque o deck É feito em volta disso E além disso O Exceed Coloca O Exceed Coloca Uma interação No campo O Exceed Só que aí Você vai poder Na verdade Deixa eu ver O Exceed Monge do Extradec E você Ah você não coloca Ali embaixo não Não é um rank up né Você vai poder Ataxar cartas Em qualquer campo Ou cemitérios No monstro Que você invocou Você dá efeito dele Vai tributar ele E vai poder invocar O Exceed Do teu Extradec O Exceed Generado do Extradec E nisso Você vai poder Ataxar No bicho Que você invocou Duas cartas Se ele tiver Dois materiais De qualquer campo Ou qualquer cemitério Isso é muito Foda Na época que existia O Mystic Mine Se o cara ativasse O Mystic Mine Você podia dar Esse cara E ataxar O Mystic Mine Enchain né Da ativação da carta Se o cara Deu efeito De um Tiara Lamins Você dá efeito Desse cara Tributa ele Invoca a cobra E rouba O Tiara Lamins Do cemitério Do cara Coloca embaixo Do Exceed O Tiara vai Sair do cemitério Ele vai sair Do cemitério E aí ele vai ser Negado Tá ligado Então ele é muito Bom Ele não dá alvo Você pode sugar Qualquer carta E colocar embaixo dele Até duas Porque ele vai ter Dois materiais Então ele é Muito maneiro Porque agora Você consegue Colocar pressão Com o volume De cartas Que você Com o volume De monstro Nível 9 Que você coloca No campo Principalmente por causa Da vara Que é um suporte novo Então são dois suportes Que se complementam Muito bem Tem vídeo de Generator Aqui no canal Também que eu te convido A assistir Linkado aqui em cima Que você pode acompanhar Também o deck De Generator Pra se aprofundar Um pouco mais nele Caso obviamente Você queira Pra poder completar E finalizar esse vídeo Com chave de merda A gente vai falar Um pouquinho De mais um deck Que é bem interessante Também Que eu não tenho um vídeo No canal Infelizmente Se eu não me engano Eu não fiz um vídeo Sobre ele Que é o deck De Evil Eye Essa carta aqui Que tá vindo agora É uma das cartas Também Tem muita carta roubada No jogo Não é foda dizer isso Uma das cartas mais roubadas Essa carta é sinistra Sabe o Math Max Circular Que ele é injusto Simplesmente porque Ele manda Como custo Um bicho Do deck do cemitério E entra pro Special Esse bicho que o Circular Manda como custo Pra se invocar pro Special Da mão Ele volta E quando ele volta Que é o Sigma Ele triga o Circular Que pega A melhor carta do deck É o Fatório O Circular é roubado Essa carta Ela é mais roubada Só que um deck Pior Onde você chega É pior Do que o Circular É óbvio Mas o efeito individual Dela é mais roubado É facilmente Uma das cartas Mais roubadas do jogo Porque você manda Como custo Custo Um Evil Eye Monstro E um Evil Eye Spell or Trap Do deck pro cemitério Como custo Isso Vai permitir Que você adicione Um Evil Eye Equipe Spell Do deck Pra tua mão Sozinho Isso coloca um monte de coisa Porque você vai mandar Bichos que tem efeito No cemitério E tá vindo um bicho novo Que é uma IP Eu tenho que achar ele aqui Eu não lembro o nome dele Basil Trice Eu acho Caralho Agora pra eu achar A desgraça do Basil Trice Aqui Tá aqui ó Esse bicho novo Porque se você controla Um Evil Eye Monstro Essa carta Tá na tua mão No cemitério Você pode fazer Special dele Então beleza E aí a spell Que você joga Do deck pro cemitério Com essa Com essa menina aqui É uma equipe Que já existe O equipe diz Que você Bane ele do cemitério Descarta uma Spell Trap Evil Eye E aí você adiciona Uma carta Evil Eye Do deck pra tua mão Uma Spell Trap E isso faz com que Você chegue na tua jogada Só com esse bicho Tá ligado Porque as duas cartas Que você jogou pro cemitério Tem efeito A carta que ele busca Triga a spell Que você jogou E essa carta Que você vai buscar Vai ser o campo Faz jogada inteira E essa carta Melhora muito Muito o deck de Evil Eye Ele é um deck Mid-rangezinho ali E que cara É muito bom Ele é um dos Decks que Eu gosto Mais no sentido De Yu-Gi-Oh Que eu julgo Como sendo O Yu-Gi-Oh bom Tá ligado Por isso ele é ruim Mas ele joga Um Yu-Gi-Oh Que pra mim É um Yu-Gi-Oh bom De se existir Tá ligado Que é o Ceziel Que é um Pop Esse tipo de coisa Você busca Counter Trap Beleza Mas é esse tipo De coisa Que eu gosto Ele é um deck De muita troca Ele não é explosivo Não é ignorante Mas ele é sólido E aí É uma tendência Que o Yu-Gi-Oh Tá virando Atualmente Que é transformar Até os decks De controle Em decks Mid-range Pseudo combo O Labrynth Pode potencialmente Fazer isso Com os móveis Mas ainda Tá longe De ser algo assim O Trap Tricks Virou um deck De mid-range Pseudo combo Com certeza Você não Precisa usar Um monte de trap No Trap Tricks Só as traps De engine Você usa E já é suficiente Para trigar a server Tinha deck List no TCG Que usavam Cinco Trap Roles Só Sendo que Três Trap Roles Desse Era Roliteia E aí você usava Dois outros Trap Roles Ou três Trap Roles Dependendo Mas não passando Muito disso As traps Que você ia usar Para o descarte Ia ser Evelyn Tem perna Esse tipo de coisa Tá ligado Mas Trap Trap Roles Era poucas Porque você quer Buscar Trap Roles Então você passa A ser um deck Mid-range O deck Que era de full controle Passa a ser Mid-range O Labriff Ainda não chegou lá Mas quem sabe Um dia E outro deck Vão fazer isso Posteriormente Ao Altergeist E tal Mas o Evil Eye É semelhante Ele é um deck Muito controlzão E essas cartas Colocam um pseudo combo De novo nele Tá ligado Então é uma tendência Do Yu-Gi-Oh Pode esperar Que isso vai acontecer Com muitos decks De controle aí Futuramente E agora Todos esses suportes Melhoram De patamar Os decks Melhorar de patamar Significa que ele é Tier 1 Não significa Mas essa coleção É muito boa Porque todos os suportes São muito úteis Tá Muito úteis E elevam Todo esse deck De patamar Pra quem gosta mais Da camada For fan do jogo Digamos assim É Rogue Se você se sentia Ofendido Por ser chamado De for fan Mas enfim galera Esse aqui É o balanço Da coleção Eu deixei aí Vários vídeos linkados Pra você poder assistir E poder se interar melhor Sobre o que essas coisas fazem Dentro do jogo E aplicar pro Master Duel Posteriormente E é basicamente isso Valeu, falou E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri